Agora, Miriam, falando sobre Venezuela, o tom do Brasil mudou? Mudou para melhor, que o governo, o presidente Lula estava simplesmente concordando com tudo na Venezuela, fazendo declarações de apoio irrestrito ao governo da Venezuela. E isso é muito ruim, porque o governo da Venezuela tem demolido a democracia, acabou de fazer, por exemplo, impedir que uma das candidatas, exatamente a que estava na frente das pesquisas, Maria Corina, pudesse concorrer. Então, o que o Lula falou agora? O Lula falou de, primeiro, se reuniu com representantes do governo e da oposição também. E esse grupo de quatro, que inclui também a Argentina, Colômbia e França, fizeram uma reunião sobre esse assunto e o que eles estão falando é o seguinte, tem que ter eleições justas e livres e acompanhadas internacionalmente. Ótimo. E, em seguida, a suspensão das sanções. Então, a Venezuela tem a vantagem de suspensão das sanções, mas tem que comprovar que as eleições serão livres, justas, que todos possam participar e que seja acompanhado internacionalmente.